Carolina Calheiros visita a família de Gabriel Diniz e revê a sonsa, a cachorrinha que era dele. Mamãezinha, meu amor, minha princesa, mamãe, meu Deus do céu, que são tantas. Bom dia, meus amores, estamos aqui na ativa, ele é meu companheiro da vida. Safari, viu? No nordeste tem safari, viu? Uma camisa de safari, chapéu de safari, um cara de safari, ô! É, rapaz! É safari! Olha, e quem dorme perde, viu? E quem acorda tarde não vai conseguir. Ei, isso é uma hora da gente acordar, é só a gente de guarda de mar mesmo, viu? É, só a gente vem. Aí que você, então, olha... Só nós, nessa chuva... Chuva é, né? Só a gente vem, não tem não. A gente vai ver as girafas, o que pode... Tomar um café light, mas bem reforçado. Olha o tamanho dessa mamãe. Menino! Dê um oi pra galera. Oi, gente. Seu Deus! Cuxa linda. Sentiu o sabor de bem? Não tá forte. Tá bom, tá na medida. Aí, bota pra ali pra tu, pra tu provar. Ufa, pra pegar a minha... Eu só vi, perchei. Não, amor. Bom dia, meus amores! Bom dia nesse calor aqui da Paraíba, que pegaram o sol do mundo todo e botaram aqui. Eu tenho certeza disso, né? Não, tio. A pessoa... Já que ela deu bom dia pros seguidores dela, eu vou dar bom dia pros meus perseguidores. Sabe, amor? Tchau! Ai, Jesus amado, minha gente, você não tá entendendo não, o calor que tá aqui não. Aí a gente toma banho e já sai suando do banho, que não é possível. Tá lá, se calhar. Por aí, Bé. Eu não sei. Porque choveu ontem o dia todo, né? Hoje já abriu sol, então o calor é grande. Mas pode preparar aqui hoje à noite e amanhã deve chover. Deve chover mesmo por aqui pra amenizar a situação. O Ceará tá tudo chovendo. Agora estamos indo ali. Antes de eu viajar, já tô com roupa de viajar. Mas, tio Cizzi, como faz todos os meus gostos, digamos, vou ali comer uma coisinha que eu tô desejando. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha o que eu vim pegar. É o creme de pitaya, ó, daqui da direita do pé. Minha gente, existe não. Não, olha pra aqui. Quantos tem de cupuaçu, de pitaya, de tangerina com pitaya, de ninho com negresco, tangerina, kiwi, cupuaçu sozinho, frutas vermelhas, kiwi com morango. Ainda tem açaí, açaí natural, açaí adoçado, enfim. Tem de tudo. Eu adoro. Vou comer. O que é que ele tomou hoje, hein? Não sei, tá? No mínimo não tomou o remédio dele. No mínimo. Oi, Pipe. Olha aí. E tem mais doido, eu desconheço, meu Deus do céu. Achei a tira do pé, olha aí, cara. Falta, mostra aí. Não é besta? Eu tô curtindo. E aí, pessoal, gostaram? Já estavam com saudades de Caroline Calheiros e do seu cisnato, pai de Gabriel? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho